O Brasil precisa de todos nós, mas eu devo dizer que precisa fundamentalmente dos meios de comunicação, porque os senhores, nos seus municípios, poderão prestar um relevantíssimo serviço ao país na medida que divulguem, convenhamos, os atos de governo, como este do dia de hoje, mas outros tantos que importam, devo dizer muitas vezes, numa certa, uma ou outra ideia de sacrifício, mas que sacrifício não é, porque logo depois nós veremos que os atos e gestos tomados pelo governo, com apoio de todos os senhores, certas e seguramente, resultarão em benefícios ímpares para todo o povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto